Ela tem uma importância fundamental. Primeiro que essa lei é consequência de um grande debate nacional sobre o mandato parlamentar, sobre o mandato de todos os políticos brasileiros. A sociedade, diante de um contexto que envolvia denúncias, envolvia a participação de agentes públicos envolvidos com vários casos de irregularidades, ela tomou a iniciativa e também, face da inércia do Congresso Nacional, ela tomou a iniciativa de apresentar um projeto, colhendo as assinaturas, uma mobilização muito importante que tivemos no país, porque durante a mobilização se debate a política, isso é importante no país, e essa lei propiciou esse grande debate nacional sobre as eleições limpas, o mandato parlamentar, e ela deu esse impulso à cidadania. Olha, foi um avanço extraordinário, nós podemos dizer assim, nas últimas eleições se pôde constatar o impacto da lei da ficha limpa, em que houve uma redução substancial de crimes eleitorais, e isso significa, de certa forma, de que a obstrução de determinados agentes públicos, a ocupação desses cargos, ela resulta em alguns efeitos positivos para o país. Em que pese a situação que nós vivemos e a impressão que a sociedade tem hoje da política, nós estamos avançando, e a lei da ficha limpa é, traz essa mensagem de avanço. Quando o cidadão se sente responsável por uma legislação, ele se torna um fiscal mais rigoroso do cumprimento dessa legislação, e é o que nós podemos observar agora, o cidadão está mais rigoroso na fiscalização dos políticos. Agora é muito importante que avancemos, é muito importante que se criem mais portais de transparência, isso é fundamental hoje para a vida pública. Agora, em relação aos financiamentos de campanhas, também um outro avanço que desta vez veio pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente porque a Câmara está resistindo a coibir o financiamento por empresas privadas, quer dizer, isso também é mais um passo importante que nós estamos dando para a melhora dessa questão da corrupção no país, a melhora do enfrentamento à corrupção no país. Olha, tem sido, o judiciário tem aplicado a lei, nos termos que ela vem sendo apresentada, muitas candidaturas foram indeferidas, nós observamos nas últimas eleições, em todos os níveis tivemos candidaturas indeferidas, com base na lei da ficha limpa. Claro que há interpretações divergentes nos tribunais, no que diz a sua incidência, mas, de modo geral, os tribunais estão rigorosamente aplicando os fundamentos da legislação da ficha limpa. Nós temos leis que atendem um anseio nacional, que é a idoneidade da política, que é a rigidez dos homens que ocupam os cargos públicos, toda a sociedade sai ganhando, porque o país fica melhor, e isso é pensar o país como nação. A sociedade pensou o país, trouxe um projeto de nação, quando trabalhou essa questão, essa mobilização toda em prol dessa lei. Nós estamos num período de transição, essa eleição foi a primeira que foi aplicada a ficha limpa, embora a sociedade não perceba, mas nós já tivemos esse avanço. Os números do Tribunal Superior Eleitoral, no que diz a aplicação da ficha limpa, são bem mais positivos que as últimas eleições. No que diz a infração às leis eleitorais, isso é um indicativo que a lei funcionou para fazer um filtro no ingresso na vida pública. Agora, nós temos outros passos que estamos dando, que certamente vão resultar em dados positivos, como o fim do financiamento de campanha e também a própria reforma política, que está sendo discutida hoje. A reforma política, quando ela é pautada no cenário nacional, há um envolvimento da sociedade que se importa, passa a se importar com a política, em que pese as denúncias de corrupção, os fatos como o Lava Jato tem dado, pode trazer algum desistim para a cidadania, ela certamente está devolvendo, como resposta aos homens públicos, uma participação maior e um interesse maior em aperfeiçoar a legislação para coibir esse tipo de prática. Você imagina a próxima eleição, quando nós não teremos esses milhões que são despejados em campanhas. Teremos campanhas em que as ideias irão valer mais do que a imagem comprada e divulgada, onde o voto de cada cidadão vai valer a mesma coisa. O financiamento de campanha era a maneira como estava sendo feito por empresas privadas, nós tínhamos um voto censitário disfarçado no país.